Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia O programa a seguir é livre para todos os públicos Assembleia Legislativa realiza debate com ex-governadores do Ceará em comemoração aos 30 anos da Constituição Estadual Projeto de lei que é obrigar as empresas a apresentar o preço anterior de produtos em promoções Começa em todo o país a campanha de vacinação contra o sarampo TV Assembleia é finalista no Prêmio Nacional de Jornalismo da ABA com a série de reportagens Transplante no Brasil, um voo de esperança O Jornal Assembleia já está no ar Boa noite A Assembleia Legislativa realizou na tarde de hoje um debate em comemoração aos 30 anos da Constituição Estadual entre os debatedores ex-governadores do Ceará Tasso Gereissati e Ciro Gomes A mediação foi do jornalista Kennedy Alencar O debate em comemoração aos 30 anos da Constituição Estadual foi realizado no auditório Murilo Aguiar e contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa deputado José Sarto do senador Tasso Gereissati e do ex-ministro Ciro Gomes Na ocasião, o presidente José Sarto falou sobre a importância de celebrar o que versa a carta magna Nesse momento em que vivemos de, eu diria, incertezas e aqui e acolá, talvez, um atentado ou uma insinuação às instituições democráticas nada melhor e mais salutar do que celebrarmos o que reza a nossa carta maior que é a Constituição Estadual Para o senador Tasso Gereissati que em 1989, quando foi promulgada a Constituição do Estado exercia o primeiro mandato de governador do Ceará o período da elaboração da carta magna foi um dos mais ricos da história do Brasil O ex-ministro Ciro Gomes disse que a Constituição trouxe a democracia e a liberdade mas, segundo ele, no ponto de vista socioeconômico o que determina a carta magna ainda não foi praticado 30 anos é uma ordem importante para a gente avaliar essa coisa boa e redesenhar no momento que a crise econômica é a pior da história onde é que a gente pode mexer, alterar, estruturar para que a gente não fique homenageando aqueles que no passado nos deram esse salto importante porque nós temos a obrigação de produzir um salto semelhante para os nossos concidadãos mais jovens, especialmente A lei de improbidade administrativa poderá ser modificada pela Câmara dos Deputados Um projeto propõe a redução do tempo mínimo para a suspensão de direitos políticos e impede que erros ou omissões sejam classificados como improbidade O assunto foi analisado pelos parlamentares aqui na Assembleia A Câmara dos Deputados instaurou uma comissão especial para analisar o projeto de lei que flexibiliza a lei de improbidade administrativa A proposta modifica 34 pontos da lei atual abrindo, por exemplo, a possibilidade de acordo entre as partes a redução do tempo mínimo de suspensão dos direitos políticos e a previsão de punição também ao ente privado considerado responsável pelo ato Se aprovado, o projeto vai impedir que atos considerados como equívoco, erro ou omissão decorrente de negligência, imprudência e imperícia sejam classificados como improbidade administrativa E isso só será admitido caso a prática ilícita seja comprovada O deputado Heitor Ferrer acredita que mudar a legislação poderá trazer prejuízos aos cofres públicos e ao combate à corrupção Querem flexibilizar esta lei para inclusive diminuir o tempo de afastamento da política através dos atos de improbidade Se não gritarmos, se a sociedade não gritar se as associações, os sindicatos aqueles que defendem a moralidade pública não for para o Congresso Nacional para dizer que esta lei não pode retroceder vai terminar sendo aprovada Outra alteração propõe que os promotores apresentem já na petição provas que atestem a fraude e que também individualizem a autoria do ato Pelo texto, o período mínimo possível para a suspensão dos direitos políticos cai pela metade dos atuais oito anos previstos para quatro A proposta é baseada no trabalho de uma comissão de juristas criada pela Câmara dos Deputados Os integrantes da comissão defendem que a lei atual não é objetiva e que permite interpretações O deputado Guilherme Landim ressalta que o projeto precisa facilitar as gestões municipais e ao mesmo tempo punir quem causar danos ao erário Existem também algumas questões de âmbito legal que muitas vezes gestores estão sendo punidos por ações que não praticam Questões técnicas, administrativas que muitas vezes podem ser corrigidas pelos técnicos e sejam em processo Então, se puder ser corrigido essa parte específica, ótimo Se não puder, nós não podemos de maneira nenhuma afrouxar e fazer com que os municípios corram risco novamente Projeto de lei quer obrigar as empresas a apresentar uma lista de preços anteriores de produtos sem promoção O objetivo é evitar que o consumidor possa cair em propaganda enganosa O mês de outubro começa e com ele surgem uma infinidade de promoções e ofertas seja em lojas físicas ou pela internet Mas o consumidor deve ficar atento ao preço ofertado pela loja e evitar que o desejo da compra imediata se torne um gasto a mais no bolso Primeiramente, o consumidor deve fazer uma pesquisa de mercado Pesquisa essa que ele pode fazer através dos sites das lojas virtuais ou na própria loja física, encartes que vêm muitas vezes nos jornais de grande circulação verificar o preço, a média de mercado daquele produto que ele está querendo adquirir para não ser lesado O advogado lembra que a propaganda enganosa deve ser denunciada Ele pode procurar o PROCON trazendo as provas daquilo que ele está questionando como encartes das ofertas, propaganda em jornais, nos sites E comparar, provando que nos últimos meses o consumidor não cobrava aquele valor Ele cobrava um valor bem menor E agora está cobrando um valor maior, dando um desconto em cima de um valor maior Um projeto de lei do deputado Tony Brito quer facilitar essa transparência ao consumidor O objetivo é apresentar um histórico de valores cobrados em meses anteriores à divulgação da promoção Tanto lojas virtuais como lojas físicas E outra coisa, esse relatório ele visa também trazer a qualidade, atestar a qualidade desses produtos Se realmente esses produtos são produtos com defeito ou não Porque muitas vezes a pessoa, nada contra, vende com defeito, mas informe ao consumidor Informe todos os defeitos do produto Mas vender o produto como bom, mas com defeito Porque a gente sabe também que às vezes você compra um produto de liquidação Quando você vê que o produto é para ter uma vida útil no mínimo de um ano Ele não tem a vida útil de seis meses Então tudo isso é para resguardar o nosso consumidor Uma boa dica é consultar sites especializados em comparar preços entre as lojas Nesses endereços é possível saber os menores valores e onde efetuar a compra Anderson é economista e sempre faz uma longa pesquisa antes de fechar negócio Uma sugestão essencial nos dias de hoje É pesquisar, porque se você não está pesquisando Você está se rendendo a primeira informação Logo de cara É ver as outras E às vezes, inclusive, pode estar ali numa loja do lado Você pesquisa um pouco melhor Não, não, a regra é Não aceite logo a primeira oferta Começou hoje o mutirão de renegociação de dívidas do Procon Fortaleza A expectativa é realizar até sexta-feira cerca de 6 mil negociações no ginásio Paulo Sarazate Esta é a sexta edição do mutirão de renegociação de dívidas Realizado pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 50 guichês estão espalhados pelo ginásio Paulo Sarazate Para atender 400 senhas diárias Pelo menos 45 empresas estão habilitadas para participar do mutirão Que pode negociar até 3 dívidas por pessoa Dívidas relacionadas a cartão de crédito, bancos, telefonia, concessionária de água e luz Então aquele consumidor que tem dívidas com esse segmento São várias empresas, são 45 empresas participantes Os grandes bancos, as grandes administradoras de cartão de crédito E podem entrar no mutirão, participar Nós vamos até sexta-feira com esse mutirão No ano passado, o mutirão de renegociação registrou um aumento de 208% em relação a 2017 Foram atendidas 2.348 pessoas contra 762 no ano anterior Este ano, o PROCON espera atender um total de 6 mil pessoas Que se queixam principalmente de cobranças indevidas e de juros muito altos Dona Yolanda vem tentando negociar uma dívida com a concessionária de energia elétrica do Ceará Já há alguns meses e espera sair daqui com tudo resolvido Vamos negociar, eu não tenho condição de pagar o que eles estão querendo Mas se o negócio é negociação, vamos negociar aqui E eu creio que eu vou pagar tudinho O PROCON lembra que os consumidores que não sabem qual tipo de dívida possuem Ou o valor do débito Devem procurar antes o serviço de proteção ao crédito E solicitar um extrato detalhado Outros documentos também são exigidos para atendimento Além dos seus documentos pessoais, RG, CPF Não precisa de cópia Comprovante de residência O PROCON Fortaleza atende para os consumidores da capital Também aquele documento correspondente à sua dívida Por exemplo, cartão de crédito, as faturas Concessionária de água e luz também Então aquele documento correspondente ao que ele está devendo As maiores reclamações de acordo com dados do PROCON Se referem a dívidas com bancos, operadores de cartão de crédito Empresas que emprestam dinheiro e empresas de telefonia O índice de resolutividade vem crescendo de três anos para cá Este funcionário público trouxe várias dívidas para renegociar Uma já deu certo A dívida já capengava há um certo tempo E com essa chance que o PROCON deu a gente De fazer essa negociação Enfim, a primeira dívida já foi solucionada Agora eu estou indo para as outras três Que provavelmente também vai dar certo A seguir, o que diz a legislação sobre o uso de celular Como extensão das horas de atividade profissional E mais Começa em todo o país a campanha de vacinação contra o sarampo Nós voltamos já Um levantamento feito por uma empresa de serviços De telecomunicações americana Mostra que o uso de smartphones É o meio mais popular de acesso à internet Correspondendo a 95% dos usuários É tanto que já vem sendo bem utilizado no trabalho E como extensão das horas de atividade profissional Agora veja o que diz a legislação trabalhista sobre o assunto Muita gente utiliza os smartphones no ambiente de trabalho E também fora dele Facilita muito a vida Tipo eu trabalho de motoboy, trabalho para HCT Fazendo alguns serviços Às vezes eu estou precisando, eles falarem comigo Tudo é pelo celular, pelo WhatsApp Mas só no horário de trabalho Só no horário de trabalho Eu estou com ele sempre porque eu tenho que atender Eles sempre estão me ligando É abastecedor, então estou com o celular direto na mão Mesmo quando está fora do horário de trabalho Mesmo fora do horário de trabalho Mas não tem hora extra não, hein? Não, não, não É só trabalho mesmo, é hora do ofício Uma pesquisa mostra que 76% dos entrevistados brasileiros Utilizam o smartphone para fins pessoais durante o expediente O advogado trabalhista explica que o empregador pode decidir internamente Pelo uso ou não do celular no horário do trabalho E até com a possibilidade de rescisão do contrato com justa causa Em caso do não cumprimento da decisão, como fala o especialista O empregador através de normas internas Ele pode definir a proibição do uso de celular Essa proibição tem que ter o caráter geral Para não discriminar ninguém Então dentro do expediente Se a empresa proibir o uso de celular E o empregado utiliza Ele pode ser punido Com advertência verbal, escrita, suspensão E até mesmo com a rescisão do contrato de trabalho com justa causa O uso dos smartphones só cresce no país Uma pesquisa de uma empresa de serviços e telecomunicações americana Mostra que 43% das pessoas sentem necessidade de conferir constantemente as telas do celular E outras 30% admitiram que não conseguem dormir no horário que gostariam Ou se distraem com o smartphone ao concluir uma tarefa Além disso, mais de 60% dos entrevistados brasileiros Utilizam o celular para fins profissionais fora do horário de trabalho Quando uma tarefa é realizada através do smartphone Na hora de descanso do trabalho Será o caso de hora extra No caso dessas horas serem efetivamente trabalhadas O empregado fará jus ao valor da hora normal Mais 50% Mas essas previsões valem para o uso de aplicativos de mensagens como o WhatsApp Seja através de mensagens privadas ou mesmo por grupos O empregado terá que ter efetivamente trabalhado Não apenas acompanhado as mensagens postadas por outras pessoas Ele tem direito primeiro de recusar Inclusive, olha, estou no meu horário de lazer Eu não estou podendo respondê-lo agora Mas se for forçado a trabalhar mesmo assim Ele terá o direito ao adicional de hora extra Se entrar pela noite, pela madrugada Ainda terá direito ao adicional noturno A Prefeitura de Fortaleza capacitou jovens para atuar no projeto Articuladores de Saúde A proposta é prevenir, além de doenças Situações de risco da juventude Em territórios de maior vulnerabilidade social O projeto Jovens Articuladores de Saúde É fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde E a Coordenadoria de Juventude Juntos promoveram a seleção de jovens entre 16 e 25 anos Para fortalecer a rede de atenção primária do município A proposta da ação é promover saúde E prevenir, além de doenças Situações de risco da juventude Em territórios de maior vulnerabilidade Nessa faixa etária, nessa época Eles escutam muitos pares Então realmente a melhor amiga da menina Adolescente não é a sua mãe É a sua amiga Não é a sua colega do colégio Ou colega de bairro Então por isso que a gente pensou Nessa ideia de capacitar jovens Para falar com jovens sobre saúde As 49 vagas estão divididas Entre duas competências Multiplicadores e dinamizadores Segundo o Coordenador de Juventude A ideia é ter jovens que estejam treinados Qualificados e capacitados Que usem uma linguagem adequada Para estimular o cuidado em áreas prioritárias A proximidade desse jovem com outros jovens Levando as orientações, campanhas municipais Explicando a importância da prevenção De se proteger, de se cuidar A gente imagina e espera que tenha uma efetividade maior nisso Isabel foi uma das selecionadas Para participar do projeto Ela é a responsável pelas ações do bairro Conjunto Palmeiras E está bem entusiasmada com a proposta Junto comigo terei mais quatro pessoas São estudantes, estudantes de enfermagem, de psicologia E eu sou uma futura assistente social E junto nós teremos o objetivo de ter um plano estratégico Esse plano estratégico para o Conjunto Palmeiras Teve início hoje em todo o país A campanha de vacinação contra o sarampo Neste ano foram notificados 152 casos da doença no Ceará A campanha é dividida em duas etapas A primeira vai até o próximo dia 25 Para a vacinação de crianças entre 6 meses e menos de 5 anos de idade Que ainda não foram imunizadas A segunda fase será para jovens de 20 a 29 anos E vai ser no período de 18 a 30 de novembro Joel trouxe o filho David um ano e um mês para ser vacinado O garoto recebeu a vacina triplice viral Para sarampo, cachumba e rubeula Esse surto de sarampo que está havendo no país É importante que os pais se conscientizem Para se prevenir de toda e qualquer possível doença De acordo com o Ministério da Saúde A priorização do grupo das crianças menores de 5 anos Na primeira etapa É por causa da elevada incidência da doença nessa faixa etária Considerando os surtos registrados em 2019 As crianças menores de 5 anos de idade Apresentam maior risco de desenvolver complicações Tais como cegueira, encefalite, diarreia grave Infecções no ouvido, pneumonia e óbitos pelo sarampo Neste ano, até o dia 21 de setembro Foram notificados 152 casos de sarampo no Ceará Desse total, 5 foram confirmados E 36 estão em investigação As vacinas estão disponíveis em 2.283 salas de vacinação Em unidades de saúde e postos de saúde A meta da campanha é imunizar, no mínimo, 95% das crianças ainda não vacinadas Para a coordenadora de imunizações do Ceará, Ana Rita Cardoso O momento é muito importante para proteger as crianças Porque é oportunidade de atualização do cartão de vacina Para crianças menores de 5 anos Esse momento de vacinação é para que nós possamos vacinar as crianças Que não foram vacinadas, que perderam oportunidade por algum motivo Já que essa vacina já é feita na rotina As crianças que completarem o esquema vacinal Elas ficam imunes para o resto da vida A TV Assembleia é finalista da 7ª edição do Prêmio Nacional de Jornalismo da Associação Brasileira de Empresas Aéreas Com a série de reportagens Transplante no Brasil, um voo de esperança O resultado será divulgado no dia 18 de outubro As reportagens apresentaram como funciona a distribuição de órgãos no Brasil para garantir celeridade e transparência ao processo O destaque do Ceará nos transplantes de fígado e córneas E especialistas explicaram quando é possível realizar a doação, desmistificando a morte encefálica O trabalho abordou a experiência de profissionais que conseguem o sim para a doação Num momento tão difícil para famílias de luto E ainda histórias de pessoas que aguardam ansiosas pela oportunidade do transplante E transplantados que ganharam vida nova A série da TV Assembleia, selecionada entre veículos de comunicação de todo o país Foi produzida pela jornalista Sueli Frota Com reportagem de Sibeli Couto, imagens de Márcio Moreira e Pedro Paulo Edição de texto de Sueli Frota e Sibeli Couto Edição de imagens de Márcio Moreira e Ribamar Júnior Artes de Daniel Cardoso e transporte de Félix Magalhães Se você não assistiu as matérias, elas estão no canal da Assembleia no Youtube TV Assembleia CE O Jornal Assembleia termina aqui Mais notícias, às 8h20 da manhã, no primeiro expediente Uma boa noite pra você O Jornal Assembleia